Bendizido meu coração, bendiz o salvador E tudo quanto houver em mim, em todo o seu louvor Em todo o seu louvor Bendizido meu coração, bendiz o salvador E nunca deixe de exaltar o seu eterno amor De sua graça e compaixão Tua alma revestiu Os teus pecados esqueceu E assim te rende meu E assim te rende meu Os teus desejos satisfaz com verdadeiros bens A vida restaurada em Deus E forças novas tens E forças novas tens A vida restaurada em Deus A vida restaurada em Deus A vida restaurada em Deus